Música Esse campo de futebol era uma praça de guerra. Traficante da Casa Branca e traficante do Borel entrava em confronto aqui armado. Hoje, confronto é na bola. Música Vai ser os amigos do futebol, tem até a família de futebol. Vai um outro dia e agora eu posso. Música Era tiro de lá, tiro de cá. Hoje em dia eu estou aqui para promover realmente a paz com esse projeto maravilhoso que só está trazendo benefícios. Está muito bom, show de bola. Música Essa praça era uma praça de guerra. Era uma praça onde o lado de lá lutava contra o lado de cá. E hoje a gente está vendo aqui crianças jogando futebol junto com a polícia. É um motivo de muita alegria para todo o carioca, inclusive para mim que estou aqui com toda a minha família. Música Música É isso aí, gente? É isso aí! É isso aí! É isso aí! Essas crianças hoje têm uma outra referência, uma outra perspectiva, que antes era uma perspectiva muito limitada. Se limitava muitas vezes à presença do tráfico, à presença do crime e à presença de armas. E a chegada da polícia possibilitou que outras perspectivas sejam apresentadas a essas crianças. Isso é muito importante. É uma geração que está se movendo.